Excelentíssimo senhor, vereador Cabo Amintas, presidente nesta sessão especial, meu amigo pessoal. Excelentíssimo senhor, vereador Américo de Deus, primeiro secretário nesta sessão. Excelentíssimo senhor, secretário adjunto de Estado de Segurança Pública, coronel José Pereira de Andrade, representando o secretário de Estado de Segurança Pública. Excelentíssimo senhor, coronel José Moura Neto, representando o comando-geral da Polícia Militar do Estado de Segurança Pública. Senhor Tenente-Coronel Hilário, comandante do 1º Batalhão do Santa Maria, coordenador-geral de Polícia Comunitária do Estado de Segurança Pública. Em nome do qual eu saúdo todas as autoridades aqui presentes, e em especial a professora Melissa, que tem sido uma batalhadora em prol da segurança pública do Estado de Segurança Pública, a partir do momento que ela provoca os poderes e as instituições para tratar de concurso público. E obrigado Cabo Amintas por você ter quebrado, autorizado quebrar esse protocolo, é porque desde quatro horas da manhã, que seu colega já está atendendo aos colegas filiados, aos colegas policiais civis, e depois desse atendimento pessoal, que também é uma obrigação nossa, nós cumprimos três pautas na Rádio Sergipano. E com muita alegria a gente está aqui no dia de hoje, sem preparação alguma, mas com o coração aberto para discutir segurança pública. É o nosso dever mostrar à sociedade sergipano e ao povo de Aracaju os problemas que enfrentam a segurança pública e os servidores policiais civis, em especial, no qual eu represento nesse momento. Falar de concurso público também é um pilar que deve ser tratado nas casas legislativas, porque, desde só a Polícia Civil, hoje nós temos 350 vagas em aberto. Se fosse atender as determinações da ONU, não adiantaria um concurso público para 350 policiais civis. Era necessário, pelo menos, mais uma vez e meia a quantidade de efetivo já existente na Polícia Civil. É bom lembrar que esse efetivo foi instituído em lei no ano de 1999. Lá, a quantidade da população era bem menor, hoje já subimos 30% da quantidade populacional de Aracaju e a gente continua com o mesmo efetivo policial no Estado de Sergipe. Não se combate a criminalidade sem efetivo. É preciso tratar isso com muita seriedade. E não só isso. Os policiais civis que hoje ingressam na carreira sabem, não precisa vocês me dizerem, que eu já digo enquanto representante sindical, qual o salário que eles recebem. Já temos consciência disso, quando a gente faz, a gente já sabe qual é a carreira da Polícia Civil. Entretanto, não é possível que o governo do Estado continue dando tratamento aos policiais civis, diferenciados, como ele está fazendo neste exato momento, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, que inclusive, coronel Andrade, meu amigo coronel Andrade, esses órgãos estão fazendo o dever de casa, porque a Constituição Federal diz que a revisão geral anual é uma obrigação do Estado para com os servidores públicos. E o próprio Tribunal de Contas, que está encaminhando neste momento a lei que trata da revisão geral anual dos seus servidores, tem um parecer que demonstra, claro, que todos os servidores públicos, seja ele do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da lei, são servidores do Estado. Nós, policiais civis, que estamos no Executivo, neste momento, não estamos tendo tratamento igualitário. Seja policial civil, seja policial militar, eu não sei qual é a realidade da Polícia Militar, mas na Polícia Civil nós não temos reajuste salarial desde o ano de 2008, quando o DEDA parcelou até 2010. De lá para cá, a revisão geral anual nós tivemos apenas em 2014. E para que a população entenda a gravidade deste assunto, não dá a revisão geral anual aos servidores do Estado, o governo de Sergipe incorre em dois ilícitos. Primeiro ilícito, repor a condição de salarial manter, na verdade, o poder de compra do salário do servidor público através do reajuste da inflação é uma obrigação constitucional. E, pelo amor de Deus, estamos aqui, pelo menos com pessoas de inteligência média, e sabem que não há nenhum impeditivo na lei de responsabilidade fiscal que impeça o governo de Estado da revisão geral anual. Nenhum. Da mesma forma como as decisões judiciais e a lei, que, inclusive, promoveu o aumento salarial, o reajuste salarial dos que compõem ao Tribunal de Justiça, o Ministério Público, os promotores e os juízes, inclusive os conselheiros do Tribunal de Contas. da mesma forma como a lei autorizou a eles, neste momento é a Constituição Federal do Brasil que garante a revisão geral anual para todos os servidores públicos. Não só isso. A partir do momento que o governo do Estado, desde 2013, bota os policiais civis na geladeira e não garante a ele essa revisão geral anual, ele também está reduzindo o salário deste servidor. O policial que leva o seu filho para a escola e compra um lanche de R$ 10, próximo ano ele não consegue mais pagar com esses R$ 10 esse mesmo lanche. É por isso que a Constituição Federal trouxe esse mandamento. Porque quando você dá a revisão geral anual, que é a soma ou a média das inflações dos últimos 12 meses, você não dá reajuste salarial, você não dá aumento salarial. Você apenas corrige para que o salário do servidor público do Estado de Sergipe, em especial os policiais civis, tenham o mesmo poder de compra. E é por isso que a Constituição Federal trouxe esses mandamentos. Que o Estado de Sergipe, neste momento, espero que o Simpol, que a partir de hoje inaugura essa luta e convida todos os representantes aqui presentes, inclusive os gestores, para abrir um canal de diálogo com o governo do Estado, que vão fazer justiça, com os policiais civis, tem tido um diálogo muito importante com o governo do Estado, através da nossa liderança, hoje, que é o secretário de Estado de Segurança Pública, doutor João Eloy, com o secretário da Casa Civil, da Casa Civil Felizola, que, inclusive, encaminhou um pedido de reconsideração que trata, professora Melissa, da reestruturação da Polícia Civil. A Polícia Civil, da sua base, hoje tem agente, escrivão, agente auxiliar, e, com esse projeto de reestruturação, a gente traz o oficial de Polícia Civil, podendo ele ser um homem cartorário, mas também aquele que investiga e sabe pegar os dados coletados nesta investigação e reduzir a termo, e é por isso que a gente quer colocar a Polícia Civil igualado por cima. Então, o governo do Estado foi sensível, inclusive, e o próprio governo fez esses encaminhamentos para a PGE, e, certamente, isso será encaminhado para a LESI nos próximos dois meses. E o que a gente trata naquele momento ali, não é salário, é reestruturação de uma carreira, que está sendo negociado com o governo, e é necessário reconhecer. Mas a gente deixar de aproveitar essa oportunidade, cavamintas, e não tratar da revisão geral anual seria uma irresponsabilidade, porque é um direito do servidor público estadual irrenunciável. Eu não posso abrir mão do meu poder de compra, porque a Constituição não me permite, e nem minha família. Então, é por isso que eu conclamo e peço para todos os representantes de classe, quebrando todo o protocolo. Não estou falando aqui uma palavra daquilo que eu me preparei para falar, porque eu fui imbuído num sentimento de indignação, encaminhado por todos os colegas policiais civis, não só agente de polícia, mas agente, escrivão, delegado de polícia, que, inclusive, suamos para o forró do delegado de polícia, que foi esse final de semana, porque delegado de polícia aqui no estado de Sergipe não tem inimigo, não. A gente está todo mundo na mesma casa, exemplo também dos colegas policiais militares. Sou e fui sempre muito bem recebido nessa caserna pelo comandante-geral, coronel Marconi, o qual dou uma saudação especial. Então, eu aproveito aqui para pedir à professora Melissa que não pare com essa luta. Ao cabo, a Mintas, que tem sido defensor do concurso público, da nomeação, de novos concursos públicos, não pare, cabo, a Mintas, com essa luta, porque a sociedade sergipana não imagine que todos esses esforços dos guerreiros, da polícia militar, da polícia civil, da guarda municipal, com o efetivo que hoje a gente tem, a gente vai vencer a criminalidade. Muito obrigado.